Olá, eu sou Aline Dias e sejam todos bem-vindos ao canal Júnior Drones! Fique com a gente até o final do vídeo e deixe seu like! Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e curta os nossos vídeos! Deixe nos comentários a sua sugestão! O seu comentário pode virar um vídeo no nosso canal! Acompanhe com a gente esse lindo passeio aéreo! E se você está gostando desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos! Vejam como é lindo este lugar! Que beleza de natureza! Veja essa natureza! Que lugar mais lindo! Você gosta de imagens aéreas? Curte vídeos relacionados a drones? Então, curte e compartilhe com seus amigos! Deixe nos comentários o que vocês acham deste lugar! E diz pra gente onde você gostaria que fosse o próximo vídeo! Nos conte de onde você é! Queremos saber até onde este vídeo pode chegar! Estamos chegando a 10 mil inscritos no canal! Nos ajude compartilhando com seus amigos! Muita gente sonha em viver nessa tranquilidade, ao meio da natureza! Muita gente sonha em viver nessa próxima coisa! Compartilhe nossos vídeos com seus amigos nas redes sociais Fique com a gente até o final desse vídeo e não esqueça de deixar o seu like 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 e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL